Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Nariely, a artesã responsável aqui pelo nosso ateliê e no vídeo de hoje é uma videoaula, gente, eu vou ensinar você a fazer esses squares aqui e a união do verde que fica a coisa mais linda desse mundo. Não esquece, se você chegou aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, comenta, envia esse vídeo para as amigas e mais uma coisinha para vocês. Vai vir a videoaula de um lindo tapete através desses squares. É o Tapete Missing. Vai ser a nossa próxima videoaula. Não esquece de comentar e de se inscrever para você não perder a nossa próxima videoaula, tá bom? E agora eu vou fazer os materiais para vocês fazerem esses squares. Agora, você vai precisar de um barbante número 6, ó. Esse aqui, ó, é um barbante número 6. Nessa cor, esse daqui é o rosa médio. Esse daqui é um barbante número 6 chocolate que já tem um pronto aqui. E vamos precisar, ó, de um barroco multicolo. Não precisa ser barroco, gente, você pode usar qualquer outra marca. Vamos fazer na cor... Esse daqui, se você quiser fazer igual o meu, esse aqui é a cor 93, 93, 92 folha e uma agulha 3,5, tá bom? Então, eu... Pra você que tá iniciando agora no crochê, esses squares aqui, ele é muito fácil mesmo de produzir. Eu tenho certeza que você vai aprender muito rápido, por causa que ele é muito, muito fácil mesmo. Eu vou ensinar pra você desde o começo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui da nossa aula profissa nos squares, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Vou dar um espaçozinho pra você enxergar melhor, ó. Ó, vamos começar com o nosso anel mágico, ó. A ponta do fio, aqui. Dá essa volta. Eu gosto de dar essa volta nos três dedos, ó. Faz um X na peça, ó. Aqui, ó, puxa, ó. Fica desse jeito, ó. Anel mágico pronto. Aí, agora, vamos começar a subir as carreiras, ó. Uma correntinha, aí faz uma, ó. Duas, três. Três correntinhas, que vale um ponto alto. Aí, agora, vamos fazer mais dois pontos altos, ó. Esses outros dois pontos altos, a gente vai trabalhar dentro do nosso anel mágico, ó. Vocês estão vendo? Um ponto alto. Dois pontos altos. Aí, ó, gente, com essa três correntinhas aqui, a gente acabou de produzir três pontos altos. Aí, agora, ó. Uma, duas correntes e vamos fazer... Vou puxar um pouquinho aqui mais o meu. Vamos fazer, gente, mais três pontos altos. Vamos lá, ó. Um... E dois... E... Três. Olha, já estamos... Terminando aqui essa primeira parte, ó. Mais duas correntes. Uma, duas. Aí, agora, a gente vai fazer mais três pontos altos. Um... Dois. Aí, de novo, outro ponto alto. Tira dois pontos da agulha. Tira lá mais duas alcinhas. Dois pontos, não. Duas alcinhas. Ó, pra você que tá começando, ó. Dá uma volta... No fio e tira. Um. Aí, ó. Um e dois. Aí, agora, vamos fazer mais três correntes, ó. Uma, duas. Ó. Aqui, gente, a gente já tá com, ó. Um, dois, três bloquinhos. Nós vamos fazer quatro bloquinhos. Que é pra ele ficar igual esse aqui, ó. Aí, agora, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Aí, aqui, ó. Nós já começamos com um, dois, três, quatro bloquinhos. Aí, agora, vamos fazer uma, duas correntes. Aí, agora, gente. A gente vai fechar o anel mágico, ó. Puxa com cuidado pra não sacar, ó. Com delicadeza. Que eu tenho certeza, ó. Tá vendo? Fechou aqui. Não precisa forçar pra fechar. Aí, agora, a gente vai finalizar aqui, ó. Vai uma, duas, três. Bem aqui, na terceira corrente, você vai fazer um ponto baixíssimo. Olha. Coloca a agulha aqui dentro. Passa aqui para o outro lado. E puxa o fio que vem do novelo, da linha. Tá bom? Aqui, ó. Puxa por dentro. Puxa todo ele, ó. Todo. Não dá outra volta. Puxa aqui, ó. Aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Tá vendo? A gente acabou de finalizar a primeira volta. Aí, agora, gente. Vamos caminhar pra gente começar a fazer a segunda, ó. O segundo quadradinho desse aqui, ó. Ó. Quando eu falo caminhar, é aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui tem uma, duas alcinhas. Você pega essa agulha e coloca aqui por dentro, ó. E passa pelos dois. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aí, não tem esse fio aqui de trás, que é o fio que vem daqui da minha linha? Então, é esse fio que você vai puxar, ó. Aí, aqui, ó. Puxou, faz outro ponto baixíssimo. Aí, agora, a gente vai fazer isso de novo nesse próximo ponto alto, até chegar aqui dentro da nossa argola, ó. Aí, ó, gente. Agora, a gente vai fazer na nossa próxima argola, ó. Próxima argola nosso, próximo ponto. O mesmo coisa que eu falei pra vocês, ó. Passa aqui por dentro e puxa o fio que vem do novelo. E faz um ponto baixíssimo. Quando a gente chegar aqui nesse... Nessas duas correntes, você vai fazer a mesma coisa, ó. Puxou e faz outro ponto baixíssimo. Aí, aqui, a gente vai começar a subir a nossa próxima carreira, ó. Um. Dois. Três correntes, igual a gente fez aqui no começo. Aí, ó, faz um. Dois. Dois pontos altos. Ó, pra você ver aqui, a gente já tem três pontos altos, contando com essas três correntinhas. Aí, agora, aqui, ó. Uma. Duas. Duas correntinhas de separação. E agora, vamos para mais três pontos altos. Olha, um. Dois. Calma aí, a gente saiu aqui. E... Três. Deixa eu soltar mais fio aqui, porque ainda tá faltando. Espera aí. Já volto aí com vocês. Gente, antes disso, deixa o like aí pra nós. Deixa o like. Se você tiver amiga que gosta de crochê, compartilha nossa videoaula com ela. Que eu tenho certeza que ela vai aprender muito aqui no nosso canal, tá bom? Vamos tentar colocar videoaula sempre pra vocês. E, depois dessa videoaula aqui, se você estiver assistindo, vai ter a videoaula de um tapete. Que a gente vai usar esses e esses escoe aqui, tá bom? Aí, agora, vamos para a nossa próxima espacinha aqui, ó. Uma corrente de separação. Aí, aqui dentro, você vai colocar mais três pontos altos. Vocês estão vendo? Um. Dois. Três. Duas correntes. Um e dois. Aí, ó. Um. Dois. E três. Uma corrente de separação. Aí, faz mais uma vez. Um. Dois. E três. Ó, como tá ficando, gente. Tá ficando maravilhoso. Duas correntes de separação. Aí, de lá, coloca mais três pontos altos aqui dentro. Dois. 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 E... Dois. Dois. Aí, agora, uma corrente de separação. Soltar mais fio aqui, gente. Que a gente sempre precisa de mais fio, né? A gente acha que vai dar o fio que a gente solta do novelo, mas nunca dá. Aí, aqui, ó. Essa daqui, gente, já é a nossa última... Dois pontos aqui pra gente finalizar essa carreira, tá vendo? Ó, tá ficando desse jeito, tá ficando muito bonito, ó. Um. Dois. E três. Aí, ó. Uma. Duas correntes de separação. Um. Dois. E três. Ó. Aí, aqui, ó. Uma corrente de separação. E agora, a gente vai finalizar essa última volta. Que aí, a gente vai fazer o arremate, tá bom? Como eu ensinei pra vocês, ó. Um. Ponto baixíssimo bem aqui, ó. E a gente finaliza bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá? Deixa eu tirar a minha agulha aqui, pra me explicar pra vocês, ó. A gente começou bem aqui, ó. Três correntes. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos. E mais uma correntinha de separação aqui. Aí, de lá, a gente foi pra esse daqui. E repetiu a mesma coisa. Pulou pra esse aqui. E repetiu a mesma coisa que eu falei pra vocês. E esse aqui foi o último. No total, a gente ficou com quatro cantos. Iguais, tá bom? Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E três pontos altos. E uma correntinha pra separar os quatro cantos. Aí, agora, eu vou sacar aqui. E já volto pra vocês falando como a gente vai fazer o verde. Eu vou sacar o meu, ó. Cortei, ó. Você puxa aqui, ó. Puxa pra lá, ó. Vou ensinar você a fazer esse arremate aqui, ó. Aí, ó. Pega a agulha aqui, ó. Puxa esse fio pra cá, pra trás. Aqui pra trás, ó. O fio que eu acabei de cortar. Aí, agora, você vai pegar essa daqui, ó. Uma dessas argolas. Você vê qual fica melhor pra você. Aí, agora, eu gosto de separar o fio no meio, ó. Três pernas pra cada lado. Aí, eu faço desse jeitinho. Deixa eu só... Dar uma organizada aqui, ó. Espera aí, gente. Deixa eu voltar aqui de novo. Aqui, o negócio tá... Ó, separei, ó. Separei. Aí, agora, a gente vai dar um nó final, ó. Vocês estão vendo, ó? Aí, aqui, ó. Um. Dois. Aí, agora, a gente vai esconder entre os fios. Entre os fios. Vai escondendo, ó. Entre os fios. Quando a gente terminar aqui, ó. A gente pega a tesoura. E corta bem aqui. Aí, vocês lembram da cola que eu falei pra vocês que eu uso? Então, a gente usa a cola pra isso, ó. Coloca um pinhinho de cola bem aqui, ó. E pronto. Espera ela secar. E já tá pronto. Você faz a mesma coisa com esse outro aqui. Tá bom? Não esquece. Você não corta sem antes amarrar aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês também esse aqui. Aí, os outros arremates, vocês vão fazer da... Da parte verde, vocês vão fazer sozinho, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Separa, ó. Separa. E dá dois nós. Não esquece. Dois nozinho. Ó. Um. E dois. Esconde entre os fios. Esconde. Esconde. Não esquece de esconder, viu? Isso daí é muito importante. Aí, de lá, você usa a cola de novo pra fazer o arremate final. Aqui tá dando... Coisa. Deixa eu puxar com a mão mesmo. Tá bom? Corta e faz com a cola. Aí, agora, eu vou ensinar você a fazer a união com o verde. Vai ficar muito bonito. Eu já volto aqui com vocês, mostrando como eu vou começar. Espera aí. Deixa eu só guardar essas coisas aqui. Já volto. Um verde. Olha, gente. Pra me unir aqui, ó. Eu vou separar um por enquanto. Eu gosto de fazer a minha desse jeito, ó. Ó. Coloco. Ó. A ponta tá aqui. O fio que vem no novelo tá pra ali. Dou uma volta, ó. E faço um ponto baixo bem aqui, ó. Aí, é daqui, ó, gente. Eu já vou começar, ó. Tá vendo? Essa argolinha bem aqui. Eu já vou começar. Aí, eu vou começar dentro de... Dentro de um negócio desse aqui, ó. Dentro de um negócio de duas correntes dessa aqui. Aí, ó. Vamos lá, ó. Meto a minha agulha aqui dentro. Puxo o verde, ó. Deixa eu tentar. Puxo o verde. Seguro ele, ó. Tá seguro aqui em cima. E tá seguro aqui embaixo. Aí, bem aqui, ó. Eu já faço um ponto baixo. Aí, gente. Sabe uma coisa que eu acho bem legal? Que eu gosto de fazer? É isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Não tem esse fio aqui que a gente vai fazer o arremate? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Passar ele pra cá pro lado, ó. Presta atenção. Passar ele pra cá. Aí, faz uma corrente. Vocês estão vendo? Aí, passo ele de volta. Ele tá aqui, ó. Aí, passo ele de volta. E faço mais outra corrente. Ele fica bem mais preso, ó. Aí, você puxa bem, ó. Aqui, ó. Ele fica bem mais preso. Aí, ó. Aí, agora, ó. Já tem três correntes, né? Que equivale a um ponto alto. Aí, agora, você vai fazer... Você vai deixar ele aqui. Pra ele vir pra cá, pra baixo. Pra você ir escondendo já ele, ó. Aí, aqui, ó. Uma. Duas. A gente acabou de fazer três pontos altos. Contando com essas três correntes aqui. Aí, agora, a gente vai fazer... Um. E dois. Duas correntes. Aí, agora, a gente vai colocar mais três pontos altos, ó. Um. Nota que a gente tá escondendo esse aqui, ó. Dois. E três. Ó. Lembra aquele que a gente escondeu? Ele tá bem aqui, ó. É só eu cortar agora e passar a cola. Fica perfeito. Aí, ó. Uma corrente de separação. Aí, agora, a gente vai trabalhar aqui dentro dessa nossa corrente de separação. Da nossa terceira carreira... Da nossa segunda carreira. Dessa parte aqui, ó. Ó. Um. Dois. Três. Três pontos altos. Uma corrente de separação. Vamos fazer mais três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Aí, ó. Uma. Duas correntes. Aí, vamos para... Um. Dois. Três. Ó, gente. Os primeiros cantos, a gente já tá passando verde, ó. Aí, ó. Uma corrente de separação. E agora... Um. Dois. E três. Gente, pro nosso vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer o meu e você faça o de vocês, ó. Igual eu falei aqui, ó. Quando chegar bem aqui, você só faz três correntes. Três pontos altos, tá bom? Que aí, eu já volto com vocês pra ensinar o restante. Olha, gente. A gente tá bem aqui, ó. Eu deixei pra me fazer junto com vocês, pra ficar mais fácil, ó. A gente parou bem aqui, no vídeo. E eu coloquei aqui, ó. Três pontos altos. Duas correntes de separação. Três pontos altos. Uma corrente de separação. Mais três pontos altos. Aí, agora eu coloquei mais uma corrente de separação. E vou colocar junto com vocês, mais três pontos altos. Olha. Agora, um... Dois... Três. Ó. Aí, agora, a gente vai pegar esse bem aqui, o chocolate, e vai colocar junto com esse aqui, pra fazer uma união, tá bom? Ó, a gente tá com o trabalho desse jeito aqui. Você vira ele do avesso, ó. Isso aqui é o lado direito. Aí, você vira do avesso. Desse jeito, ó. O avesso, ó. Pode ver, a emenda tá bem aqui. Aí, agora, a gente vai pegar, ó. Avesso. A gente pega o direito desse bem aqui, ó. Pode ver, ó. Tem um lado avesso. Tem um lado direito. Se você não souber identificar o lado avesso com o lado direito, você não faz os arremates. Fica bem mais fácil. Aí, você deixa pra você fazer os arremates pra depois. Mas, pras meninas que já fazem crochê há um pouquinho mais tempo, que já sabem a diferença do direito pro avesso, vai ficar bem mais fácil. Aí, você vai, ó. Esse aqui é o avesso. Você vai virar o direito, ó. Avesso com avesso, que é, ó. Fica desse jeito. Aí, o direito, ó. Vai ficar pra mim. Vocês estão vendo? Aí, agora, ó. Eu vou segurar assim, ó. Você vai pegar a linha que vem do novelo. Tá vendo? Aí, ó. Dá uma volta aqui, ó. Aí, você vai pegar esse daqui, que é o chocolate. E vai fazer um ponto alto aqui dentro, ó. Um. E dois, ó. Um ponto alto já está aqui dentro. Aí, agora, a gente vai fazer mais dois. Que vai ficar um total de três, ó. Um. E dois. Vocês estão vendo? Três pontos altos. Se, olha. No meu, agora, a gente vai fazer a união bem aqui, ó. Eu não vou colocar corrente nenhuma de separação. Mas, se você quiser, você pode colocar, ó. Aí, aqui, ó. A gente vai unir, ó. É esse daqui. Que é esse desse aqui. A gente vai colocar bem aqui, ó. E vai fazer um ponto baixo, ó. Tá vendo? Aí, daqui, ó. A gente vai voltar pra cá, pra dentro desse aqui. E vai fazer mais três pontos altos. Dois, ó. Dois. E três. Vai repetir a mesma coisa. E pra lá, pra esse que já tá quase pronto. Fazer um ponto baixo. De lá, a gente vai voltar bem aqui. E vai fazer mais três pontos altos. Aí, a gente vai lá pra dentro novamente. E vai fazer mais um ponto baixo. Aí, nota, gente. Eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem essa união. Como é que tal? Essa daqui é a primeira parte, ó. Aí, agora, a gente vai fazer mais três pontos altos aqui. Que é aquela nossa... Nossa parte do canto, ó. Pra ficar igual... Esse aqui, ó. Vocês estão vendo esse canto? Vai ficar igual, ó. Pode ver. Tá bem parecido. Aí, agora, uma corrente de separação. Mais... Três pontos altos. Gente, pro nosso vídeo não ficar muito grande. Eu vou mostrar pra vocês... A segunda parte. Mas, primeiro... A segunda não, a terceira, né? Primeiro, a gente vai fazer até bem aqui. Quando você chegar bem aqui, você volta aqui no vídeo. Que aí, eu continuo o vídeo pra fazer a união desse aqui, tá bom? Eu já volto aqui com vocês. Ó, gente. Já tem dois square unidos. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Se o ponto de vocês for muito apertado, você coloca dois pontos altos aqui, ó. No meu caso, eu coloco só um por causa que eu acho que no meu ponto fica bom. Mas, assim. Cada pessoa tem um ponto diferente, né? Porque, querendo ou não, o crochê artesanalmente, a gente faz manualmente. Então, se o seu ponto for muito apertado, você achar que ficou muito apertadinho aqui, você coloca duas correntes aqui, tá bom? No meu caso, eu só coloco uma. Aí, agora, a gente vai fazer a união desse último aqui. Que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Já colocamos, ó, do lado avesso. Já vamos colocar esse outro bem aqui, ó. Aí, ó. Igual eu falei pra vocês, ó. Vocês estão vendo? Vou fazer esse aqui um pouquinho mais rápido. Por causa que eu tô notando que o nosso vídeo tá ficando muito grande. Eu espero que vocês assistem, gente. Assiste, comenta aqui. Comenta muito o que vocês acharam, tá bom? Aí, agora, ó. A gente vai unir aqui de novo, ó. Volta pra capa dentro de novo e faz mais dois pontos altos. Não esquece de comentar muito o que vocês acharam. Se vocês querem mais ver videoaula aqui no nosso canal. Se o meu jeito de ensinar tá bom pra vocês. Eu aceito críticas construtivas, por favor. Críticas construtivas, elogios. Me fale aonde eu devo melhorar. Que eu vou tentar melhorar pra vocês, tá bom? O intuito aqui do nosso canal é sempre ajudar. Não sei se eu vou dar videoaulas sempre. Mas assim que puder e der, eu sempre vou tentar vir aqui passar um pouquinho do meu conhecimento de crochê pra vocês. Tá bom? Ó. A gente já tá aqui na nossa última união, ó. E aqui, ó. Vocês podem ver, eu acabei de unir. Igual eu uni esse aqui. E aqui, ó. Mais três pontos altos. Aqui dentro. Aí, mais uma corrente de separação. Se o seu ponto for muito, muito apertado, coloca dois aqui, ó. Ó. Tá ficando desse jeito. Aí, gente. Eu vou pedir pra vocês virem fazendo até bem aqui. Daqui em diante, eu vou ensinar vocês pra gente finalizar a nossa aula de hoje, tá bom? Uma outra coisa. Se você gosta de colocar pérolas, vai ficar muito bonito a pérola bem aqui. Mas coloca aquela bem pequenininha, tá bom? Fica muito lindo. Muito lindo mesmo. E olha, gente. Olha essa combinação. E não esquece, viu? Eu vou fazer... Se você tá vendo esse vídeo muito depois, já deve ter videoaula do tapete. É um tapete maravilhoso. Eu já terminei de fazer ele. Mas eu vou gravar a videoaula, porque eu fiz uma base, um tapete base, né? E vou gravar a videoaula pra vocês, tá bom? É um tapete muito bonito. Ele já deve estar aqui no canal. O nome do tapete é tapete Missy. No tapete eu vou explicar pra vocês, tá bom? Certo? Aí, aqui, ó. Eu vou continuar o meu e você continua o de vocês, que a gente já volta. Bem aqui, ó. Me espera bem aqui. Ó, gente. Lembra que eu falei pra vocês, pra vocês me esperarem bem aqui? Voltei. Um e dois. Duas correntes. Aí, aqui, a gente vai fazer o canto igual esse aqui, ó. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Se vocês quiserem fazer um tapete maior, vocês continuam a união daqui dos square, tá bom? Esse daqui é porque eu quero fazer um tapete com três square. Mas você pode fazer um tapete gigante com esses square aqui. E você não precisa fazer só o tapete que eu vou passar a videoaula. Você pode fazer vários tapetes através desses square aqui, tá bom? Aí, aqui, ó. Uma correntinha de separação. Mais. Três pontos altos. Aí, aqui, ó. Uma correntinha de separação. Coloquei duas, mas é só um. Uma correntinha de separação. Aí, agora, gente. A gente vai trabalhar aqui dentro, ó. Uma correntinha de separação. Aí, aqui dentro, ó. Aqui dentro desse espaço, a gente vai fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação. Aí, a gente vai pra cá, pra dentro desse outro bem aqui, ó. E vai colocar mais três pontos altos. Aí, ó. Uma correntinha de separação. Mais. Três pontos altos. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele ficou. Deixa eu só terminar esse daqui. Vou deixar já no ponto pra gente fazer o próximo. Uma correntinha de separação. Ó, gente. Ficou aqui, ó. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. Um ponto baixo bem aqui no meio da união. Três correntinhas de separação. Mais três pontos altos. Vocês estão vendo? Aí, agora, a gente vai aqui para o próximo. Uma correntinha de separação. Mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo aqui dentro. Uma correntinha de separação. E mais três pontos altos. E mais três pontos altos. Mais três pontos altos. Aí, ó. Uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa videoaula por aqui, ó. Um, dois, três. Termina bem aqui, ó. E faz um ponto baixo. Baixíssimo, ó. Corta o fio. Aí, ó. Eu vou puxar aqui. Vocês estão vendo? Vira o trabalho para o avesso. E puxa bem aqui. E faz aquele mesmo processo que eu ensinei para vocês. Tá bom? Ó, gente. Fica desse jeito. Como eu falei para vocês. Você pode usar esses square em qualquer trabalho. Você pode muito bem fazer um trabalho só com square e unindo eles, ó. Fica muito bonito. E nessa combinação aqui tá show. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se você não foi inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Deixa um like. Deixa um comentário. Deixa um coraçãozinho para mim. Nem que seja um coraçãozinho. Só para me ver que vocês gostaram da nossa videoaula. Que se vocês gostarem, eu vou trazer mais videoaula para vocês, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que chegou aqui no final. E assistiu. Meu muito obrigado a todos. Tchau.